A música sertaneja perdeu nessa semana um de seus maiores nomes. Apesar de ter escrito 400 músicas, algumas delas grandes sucessos, Darcy Rossi não era conhecido do grande público, não ficou rico, mas teve uma história de vida emocionante. Uma máquina de criar músicas de sucesso, interpretadas por grandes nomes. Um homem que mudou a história da música sertaneja ao compor o sucesso Fio de Cabelo. Ao longo da carreira, Darcy Rossi escreveu mais de 400 canções. Teve muitos parceiros. Um pai que sempre fez de tudo para cuidar da família e que morreu uma semana antes de conhecer a neta tão desejada. Darcy fez grandes amigos que viraram fãs e agora prestam homenagens ao compositor que se foi aos 69 anos. Foi uma perda muito grande para a música sertaneja. Darcy Rossi nasceu em Guaxupé, interior de Minas Gerais. Começou a compor como uma espécie de hobby. O dinheiro vinha do trabalho como gerente do banco de uma montadora de veículos. O cargo colocou Darcy em contato com alguns artistas, como músico marciano. Eu precisava comprar um carro na época e eu não tinha comprovante de renda. O empréstimo deu certo. O cantor e o gerente de banco viraram amigos e parceiros. E aos poucos, Darcy foi entrando para o mundo da música. Quando eu conheci ele, ele falou, vamos fazer só música romântica, né? Para a gente, que a gente vai conseguir conquistar o Brasil. Na época, marciano fazia dupla com o João Mineiro. A minha carreira vinha capengando, assim, até os anos 80, né? Aí depois eu conheci o Darcy Rossi. Aí a dupla decorou. Uma parceria que rendeu muitas músicas. O que marcou minha carreira com o Darcy, com o João Mineiro Marciano, foi Crises de Amor. Salvas Crises de Amor. Esta noite com lembrança, bailarina, paredes azuis. Aqui todas as paredes são azuis. O fio de cabelo não é nosso, é dela, nossa paletó. Em 1982, Darcy compôs a canção que se tornaria um clássico da música sertaneja, Fio de Cabelo. A música que fala de amor e saudade foi apresentada a várias duplas. Ninguém mostrou muito interesse em gravar. Segundo o filho de Darcy, até a dupla Chitãozinho e Chororó não quis gravar num primeiro momento. O Gustãozinho e Chororó não iriam gravar essa música. Mas não queriam gravar? Não. Por quê? Isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes a pessoa sente ou não sente uma melodia. A pedido do empresário, a dupla gravou a canção. Chitãozinho e Chororó gravou dentro de três meses, estava estourado o Brasil inteiro. Chitãozinho e Chororó imortalizaram o fio de cabelo e venderam mais de um milhão e meio de discos. A dupla também era amiga de Darcy da época em que ele era gerente de banco. Nesta entrevista, exibida em 2010, Chitãozinho e Chororó falaram sobre a amizade e a parceria. E aí, trocando ideia, conversando, ele falou, olha, eu gosto de cantar também, eu gosto de... Eu escrevo poesia. Eu faço umas poesias, tenho umas poesias. Vocês precisam ir lá em casa para a gente trocar uma ideia até uma hora. Então, todo mundo costuma dizer que existe a música sertaneja antes e depois do fio de cabelo. Ela fez sucesso em outras camadas. Hoje as pessoas... Abriu a porta das FMs, antigamente não tocava música sertaneja na FM. O cantor Giovanni também gravou uma das canções de Darcy. Sou um eterno fã do trabalho do Darcy Rossi, né, por todas as coisas que ele contribuiu com a música sertaneja. Todas as canções que ele fez na música sertaneja. Se eu pudesse escutar a voz do velho Se eu pudesse perguntar o que fazer Mas o velho se calou e foi embora E não pode mais voltar Pra responder A dupla Ataíde e Alexandre foi parceira e amiga de Darcy Por quase 35 anos O que ele tinha de diferente? O que o Darcy tinha? O que o Darcy tinha? Além disso, foi nominado, né, Alexandre? Alexandre lembra que Darcy era muito exigente nas composições. Ele deixa assim um buraco muito grande na música sertaneja E uma falta muito grande Das músicas que ele fazia Do jeito que ele contava As histórias, as canções Que é só ele conseguir trazer Ele conta que Darcy era reservado Ninguém conhecia Porque ele não gostava de aparecer na mídia Ele era um cara muito na dele Fazia uma da ordem maravilhosa Mas ele era familiar Era dentro de casa Cuidando da família dele Dos filhos De uma maneira assim Darcy Rossi fez centenas de músicas Sem ter se tornado popular Ou ter enriquecido Para o colunista do R7 André Forastieri É comum que compositores Não tenham tanto destaque Quanto os intérpretes de músicas Que aparecem mais na mídia Eles também recebem valores menores Pelos direitos de execução da música No caso do compositor É ainda mais complicado Porque ele ganha só um pedacinho Em cada vez que a música é tocada No rádio Ou num show Então é de pouquinho em pouquinho Às vezes o cara faz muito sucesso Durante um ou dois anos E depois não emplaca Outro grande sucesso Nós reunimos a mulher E os filhos de Darcy Em um estúdio em São Paulo E como era o marido do Darcy O esposo? Ele sempre cuidou muito de mim De mim, dos meus filhos Ele sempre foi muito grudado com ela Muito ciumento Ele não deixava ela por nada Juntos Eles relembraram momentos Ao lado do compositor Era uma pessoa assim A humildade dele Era uma coisa linda Coisa linda Ele sempre ensinou a gente A ser muito correto Fernanda é a filha caçula de Darcy Herdou do pai O talento pra música Como ele é uma coisa Que ele sempre quis Ele sempre se orgulhou Eu falei Eu vou retomar esse projeto Eu vou gravar Eu vou levar ele junto comigo No estúdio Durante esse encontro Fernanda fez uma homenagem ao pai E foi acompanhada Do amigo Alexandre A vida tem horas difíceis Pra gente passar Em 1999 O compositor assinou um contrato de exclusividade com uma editora de músicas E se mudou com toda a família pra Valinhos, interior de São Paulo E essa casa foi comprada como? Foi comprada com dinheiro da música Dona Sônia conheceu o compositor quando tinha 15 anos Logo se casaram Logo se casaram e passaram a vida juntos Ela mostra a chácara que o marido tanto adorava Alguns dos sucessos de Darcy Foram criados neste lugar Ele andando pro pintal aí fez música Ele não falava vou fazer uma música Vou pensar numa música Vinha na cabeça dele sentado e fazia Nós reunimos toda a família em casa A sala Que era outro lugar preferido de Darcy Foi neste sofá verde Que ele compôs vários sucessos Os filhos Marcelo e Elton Lembram com carinho Os momentos vividos aqui E nesse cantinho de sofá você falou, né? Muita coisa foi feita aqui nesse cantinho Esse violão aí, tem história ele, né? Esse violão tem história Esse violão foi o primeiro violãozinho dele da vida Foi aprender a tocar um pouquinho E nele foram feitas aí várias composições Fui de cabelo, 60 dias apaixonado Para a família Darcy nunca quis ser famoso Ele chegou a tentar carreira como cantor Gravou alguns discos solo E outros em parceria com Robertinho e com Santiago Durante a nossa conversa Um dos filhos de Darcy Revela uma curiosidade sobre o maior sucesso do pai A música Fio de cabelo Teria sido composta em menos de uma hora Meu pai fez Fio de cabelo, letra e melodia Tudo que se fala por aí A gente já ouviu falar que o Chitãozinho compôs O Chororó compôs O Chororó mexeu, o Chitão mexeu Isso não é a verdade A verdade é que o Fio de cabelo Foi uma música muito fácil de fazer Muito rápida dele fazer E ela veio pronta Não teve que ficar mexendo Uma composição de Darcy tem um valor especial para a família É a música Melhores Momentos Escrita especialmente para a mulher Que passou quase 50 anos ao lado dele Dona Sônia se emociona Ao ouvir a declaração de amor Na voz da filha caçula A Fernanda Só importava te amar de verdade Darcy Rossi teve um problema de saúde em dezembro Mas se recuperou Passou mal novamente E não resistiu a uma insuficiência pulmonar A notícia da morte pegou muitos amigos, parceiros E toda a família de surpresa Darcy completaria 70 anos No próximo dia 1º de fevereiro Estava ansioso pela chegada da sexta neta Mas o destino Não deixou que ele conhecesse A pequena Isabela Isandra Tinha marcado o parto Para o dia do aniversário de Darcy Queria fazer uma homenagem ao pai Darcy morreu na sexta-feira Dia 20 de janeiro Isabela Não esperou a data marcada pela mãe Nasceu uma semana Depois da morte do avô Ainda no hospital Ao lado do marido e das filhas Isandra gravou uma mensagem E apresentou a caçula da família Eu simplesmente era apaixonada por ele Então Para mim foi isso É um corpo É físico Dói demais Conforta um pouco a gente Porque a gente pensa no renascimento Mas eu sei que meu pai está aqui do meu lado Estava orgulhoso de ter mais uma neta Porque ele era apaixonado sempre pelos netos Pela família Um compositor pouco conhecido Que entrou para a história da música sertaneja Homenageado por artistas famosos Mas foi da sala da casa Que ele conquistou com a música E da família que ele tanto cuidou Que veio a maior homenagem Um fio de cabelo no meu paletó